Saudações, amiguinhos! Bem-vindos a mais um Drops aqui no canal Komura Killers. Aqui quem vos fala é o Fábio do Crick Time. E muito bem, eu quero fazer aqui um breve comentário sobre um assunto que inclusive eu acabei de ver, sobre o primeiro Hulk do universo Marvel. Então é apresentada uma HQ onde o primeiro Hulk era gay, vejam vocês, que coisa absurda, né? Então aqui a Marvel ela está aqui lançando, né? HQs onde conta, eles estão contando as histórias de alguns personagens nas suas versões primitivas. Então eles falam aqui, a HQ é escrita por Jason Aaron e segue a mesma linha de outras tramas da editora que apresentam as versões primitivas dos seus super-heróis. Então nós temos aqui, a Marvel acabou de revelar que o primeiro Hulk era gay. No quadrinho Vingadores 26, somos apresentados a dois homens de uma era pré-histórica que deixam suas tribos após perceberem que são diferentes dos outros seres humanos. Olha só! Então é interessante como eles colocam nessas pessoas homossexuais como algo diferenciado ou algo assim maior ou diferente ou algo nobre ou uma espécie de evolução, né? Eles são diferentes, logo eles não podem, né? Serem aceitos aí por essas pessoas primitivas, essas pessoas que pensam de uma maneira antiquada, né? Então não tem capacidade de compreender esse tipo, né? De diferença que existe nessas pessoas especiais, né? Aí é o VNN que está escrito aqui, eu não sei nem a pronúncia disso, e o BRKK, né? Assim que está definido o nome aqui dos dois. Como são chamados, são apresentados como um casal, né? Aquela merda de querer falar que é um casal, na verdade é uma dupla, né? E VNN logo surge após alguns acontecimentos como o primeiro Hulk da Marvel Comics. A HQ é escrita, né? Por Jazz, arararã, né? Segue a mesma linha de outras tramas da editora, tal, tal, tal. Em Legas, por exemplo, Odin liderava um grupo de Vingadores pré-históricos, né? Aí tem aqui a informação de um determinado site, tem aqui algumas imagens dos dois, né? Sentado numa fogueira, depois ali num abraço mais caliente, né? E aí nós temos, é uma matéria curta e simples, então tem aqui o encerramento. Não tem muitas informações, mas isso aqui já é o suficiente para que nós possamos averiguar algumas coisas, né? Então isso que eles estão fazendo, não é só para promover a promiscuidade, como nós já falamos aqui, não só com o pessoal do CKLR, mas também, eu já falei isso no meu canal muitas vezes, mas você precisa destruir, então, a figura masculina. E, assim, realmente você pegar o Hulk, né? Que é aquele cara fortão, poderoso, que é Hulk esmaga, né? Que resolve as coisas e você gosta de ver essa ação, a violência do Hulk é algo assim que é realmente legal. Isso já foi bem representado aí nas telas do cinema, mas eles começaram a quebrar esse Hulk, né? Já não é de hoje que nós temos aí uma versão do Hulk pacato, né? E nós observamos no último filme dos Vingadores, que o Hulk realmente não tem, não é, mas é aquele Hulk esmaga. Ou seja, é um Hulk intelectual que é meio broxante. Você vê que eles destroem muito a figura do herói ali, né? No caso, o Hulk, o Thor vira um babacão, né? E o Hulk não esmaga mais. Então, você vai tirando, né? Essa masculinidade do homem, né? É algo realmente que é importante para essas pessoas conseguirem fazer isso, destruírem. Você vê que o movimento feminista vem destruindo, né? O homem está cada vez mais limitado. Qualquer coisa que o homem faz agora, ele é apontado como machista, errado, extinto, não sei o quê. Então, essa HQ aqui, onde eles pegam esses personagens realmente brutos, né? E colocam como se eles fossem gay. E você está quebrando isso. Então, você precisa, né? Quebrar essa questão do homem protetor, né? Do homem guerreiro, do homem que luta as batalhas, o homem que está à frente, né? Da defesa da verdade, daquilo que é correto, etc. E coloca criaturinhas doces, meigas, afeminadas, que não são capazes de nada. E você consegue, com isso, propagar aí, né? Esse pacifismo de merda, né? E você vai inibindo as ações dos homens. Logo, dependendo do confronto, dependendo de determinada situação, que chegaram aí, né? Um país, uma região e tudo mais, os caras conseguem dominar facilmente. Lembrando que, eu não lembro agora, o país, eu não lembro agora se foi... Creio eu que deve ter sido na Suécia, tá? Eu não posso estar enganado, vocês me desculpem. Mas, enfim, esses países aí, onde o politicamente correto já dominou por completo, né? As mulheres estavam sendo violentadas, né? Inclusive por muçulmanos. E aí, os homens da região, ao invés de tomar uma atitude drástica ou sair em defesa das mulheres, não. Decidiram, então, protestar. E protestaram de qual forma? Usando sainhas. Colocaram minissaias e saíram, então, protestando. Não, nem preciso falar que esses caras, provavelmente, serão violentados e estuprados junto com as mulheres. É algo totalmente bizarro. Então, você destrói a figura masculina e você facilmente domina uma região onde nós encontramos ali homens extremamente afeminados. É algo realmente bizarro e é isso que eles estão fazendo. Então, com essas ações, movimento LGBT, você além de promover uma promiscuidade, você também, junto com o movimento feminista, você vai destruindo a figura masculina. E esse negócio do Hulk aqui é um negócio extremamente lamentável. Meu, é assim, é do ridículo que você lê um negócio desse e você não acredita no que você está vendo. Então, a matéria está no site do Nerdsite, onde eu observei essa matéria aqui. Inclusive, eu e o Lilo Vrog compartilhamos essa informação lá no Twitter. Mas é isso, pessoal. Então, nós temos aí essa situação lamentável e temos que combater esse mal. Nós precisamos preservar aí os homens da nossa sociedade. Enfim, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho